Fala aí galerinha, tudo beleza? É o Alan aqui na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês hoje. Então galera, hoje eu quero trazer aqui um review de um console portátil chinês que chegou aqui pra mim. É um console muito bonito, muito simpático, chamado SF2000, da Datafrog. É uma marca que é conhecida por fazer controles de videogame. Ela fez também alguns game stick e tal, e lançou esse lançamento agora do SF2000. E eu curti bastante, pra quem é saudosista, gosta de videogame antigo, jogos antigos assim como eu, vai curtir bastante. E esse daqui é um aparelho, o SF2000, da Datafrog. Ele é um aparelho muito bonitinho, muito simpático, como vocês podem ver ele tem o design do controle do Super Nintendo, do SNES. Tem alguns pontos positivos e outros negativos que eu vou falar aqui no vídeo. É um vídeo curto, um review curto aqui, porém sincero, do que eu gostei e do que eu não gostei desse aparelho. E é uma opção boa, pra quem curte jogar esses jogos antigos, retros, é um videogame emulador. Ele vai emular Super Nintendo, Nintendinho, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, porém com algumas ressalvas. Não vai rodar 100% o Game Boy Advance, mas eu já vou falar sobre isso aqui no vídeo. E é isso galera, quem gostou já deixa aquele likezão aqui pra fortalecer. Tamo junto e vamos pro review. Então galera, vamos aqui pro review do aparelho. O videogame é esse, como eu tava mostrando, o SF2000, da Datafrog. Como vocês podem ver, ele tem esse design do controle do Super Nintendo. Ele é bem bonitinho, o material dele é um material bem, um plástico bem bacana até. Eu achei que fosse mais vagabundinho e tal, mas é um plástico duro assim, um material bem legal. Os cliques aqui parecem de mouse, né? Não é um clique tão bacana assim, mas é legal, é funcional. Tem esse analógico aqui, não sei o porquê, porque ele não roda o jogo do Play 1, né? Não tinha necessidade nenhuma de ter esse analógico aqui, mas enfim, ficou bacana também. E vamos falar um pouco sobre o aparelho, né? Quando vocês vão comprar, ele tem duas versões. Tem a versão inteira preta, que é a segunda versão que saiu. E tem essa daqui que é igual ao do controle do Super Nintendo. Eu preferi essa que é mais clássica, né? Mais bonitinha. Ele vai vir em uma caixa parecida com essa, né? Ele tem três opções. Você pode comprar só o aparelho, no caso vai vir só o aparelhinho aqui. Você pode comprar o aparelho com o controle extra, que no caso ele vem esse controle aqui. Ou você pode ter a terceira opção, que você pode comprar o aparelho e mais dois controles. Dois controles parecidos com esse. Ele é um controle bem legal também, eu gostei pra caramba. Bem bonitinho. Tem uma outra opção também, que é, tipo, não tem essas bordas aqui, esses... Hand grip, né? Que falam, não sei. Não tem essa parte aqui, mas eu curti esse também. Enfim, galera. O aparelho. Vamos falar um pouco sobre o aparelho aqui. As vantagens dele. Ele vai rodar Super Nintendo, Nintendinho, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Porém, ele não vai rodar tão bem Game Boy Advance. Esse já é um ponto negativo. Dependendo do jogo, você vai jogar, tipo, um Driver, um Tekken, que é um jogo que exige mais do aparelho, ele vai rodar travado. Não recomendo, assim, pra jogar jogo mais pesado. Um Pokémon da vida, um joguinho assim mais simples, vai rodar de boa. Mas jogos mais pesados ele não vai rodar. Já vou deixar bem, vou ser bem claro aqui. Ele teve uma atualização. Eu vou ligar aqui pra vocês darem uma olhada. Pra ligar é bem simples. Tá vendo essa chavinha aqui, um off? Vamos mostrar aqui primeiro, né? Vamos fazer o negócio certo. Aqui as entradas, né? Um off, pra ligar, obviamente. Tem ali o Type-C, né? Que é a entrada do carregador, pra carregar ele. Ele já vem com um cabinho. Eu vou mostrar depois ali. Mas enfim, vem um cabinho USB. Aqui é a entradinha do cartão de memória. Ele já vem com um cartão de memória de 16GB. Pra emulador, pra ROMs, aqui é muito espaço. Tem bastante espaço. Aqui é pra você colocar na televisão. Esse é um ponto positivo bem legal dele. Você coloca o cabinho aqui. Só que aquele cabo áudio-vídeo antigo, não é HDMI. E você pode rodar ele, jogar na televisão. Isso é bem bacana mesmo. Ele vai ficar como se fosse um dockstation, né? Você pode jogar com ele aqui ou na televisão. E aqui é o volume, né? Mais ou menos. Atrás dele. Vamos mostrar aqui um pouquinho atrás dele. Aqui, se você tirar, ele tem como se fosse uma pilha. Não é uma pilha comum, é uma pilha maior. Eu não vou abrir aqui pra mostrar, mas pesquisando na internet, vão ver vários vídeos aqui. É uma pilha azul grandona, que é a pilha que, se eu não me engano, é... Não sei se é 1000, 2000 mAh, mas é boa até a bateria dele. Aqui ele tem duas saídas aqui do som. Porém, galera, eu já vi no canal do Victor e Emine, que é um cara que faz review. Também recomendo o canal dele, é bem bacana. Ele abriu o console pra ver e eles enganaram. Essa parte aqui não sai som, ela só sai de um lado. Ou seja, ela é mono. Não é estéreo. E tem essa paradinha aqui, que quando vocês compram a versão com dois controles, também achei bem legal. Ele vem separado pra colocar. Que ele fica de pezinho. Você coloca aqui, por exemplo, vai jogar na televisão. Ele vai ficar de pé. Porque aqui a minha cama aqui, ela tá meio deitada, não vai aparecer muito bem. Mas, ó... Tá vendo? Dá pra deixar ele de pé. Tá bem legalzinho. É um negócio de metal aqui, que você gruda atrás, se quiser, né? Tem que cuidar, galera. Já é um adendo. Quando vocês forem comprar a versão com dois controles, esse negócio aqui, ele fica no plástico. Eu quase joguei fora sem querer. Eu achei que não tinha vindo. E tomem cuidado, que às vezes tá ali dentro do pacote, né? Enfim, vamos lá. Vamos ligar o aparelho aqui. É bem rápido, bem simples pra ligar. Vamos ver. Ó, aqui já aparece a tela do Welcome. E ele é bem intuitivo. Ó, aqui é o volume pra aumentar ou diminuir. Ele tem um volume, apesar de ser mono, ele é bem alto até. E ele é bem simples. Bem intuitivo, né? Vai descendo aqui. Já tem as opções. Aqui, no caso, o Nintendinho. Super Nintendo. Mega Drive. Gameboy. Gameboy Color. Gameboy Advanced. Aqui é o Dark Age, também ele roda. E aqui as configurações. Além disso, o pessoal fuçou, se não me engano, ele roda mais uma plataforma. Parece que é Genesis, se não me engano. Parece que ele roda também. Aqui, galera. Nas opções, né? Vou subir aqui pra vocês verem. Só voltar aqui. É ruim de gravar com uma mão só. Mas eu vou tentar aqui fazer o possível. Aqui nas opções, se for a versão atualizada. Vamos supor, se vocês forem comprar agora no AliExpress, provavelmente vai vir a versão atualizada. Ela é uma versão do sistema que ele roda um pouquinho melhor. E ele já tem idioma em português também, que é bem interessante também. Aqui, o nome já diz, né? A lista. Quando você vai colocar, né? Você tira o cartãozinho de memória aqui. Tem um adaptador que ele vem junto. Você coloca no computador, passa as ROMs. Você vai ter que passar nessa pasta aqui. Vai estar a ROMs. Só a ROMs vai estar escrito. Tem as ROMs, por exemplo, GBA, SNES e tal. Se você passar lá, ele não vai ler. Você tem que passar nessa pasta aqui, que é ROMs. Está escrito lá quando você coloca no cartão de memória. Todos os jogos que você passar, vai ter que ser aqui. Se vocês quiserem deixar, tipo, customizado no menu aqui pra aparecer. Vamos pôr do Nintendinho aqui, mudar esses ícones, coisas assim. Até tem. Tem uma Toe que saiu pra ele, que é Frag Toe. Alguma coisa assim. Mas, enfim, se eu lembrar, eu vou deixar aqui nos comentários e tal. Que é uma Toe pra vocês customizar tudo. Dá pra vocês mudarem o tema, mudar a musiquinha do fundo. Dá pra colocar os jogos que querem mudar na lista aqui que aparece. Também é bem interessante. É, aquele vol... Deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui nos que eu passei já. Só pra mostrar aqui o desempenho pra vocês. Do aparelho. Mas eu curti, né? O videogame, assim, pelo preço, galera. Vamos falar sobre o preço, né? Deixa eu só diminuir aqui um pouco. O preço dele, galera, é incrível. Essa versão aqui, que tem, no caso, o videogame e dois controles, né? Parecido com esse. Sai com frete, fora de brincadeira. Sai na faixa de 120, é 125 reais. Se vocês forem comprar só o aparelhinho, só o videogame aqui. Com o cabo e tudo normal pra carregar, como vem. Mas sem os controles, eu já ouvi relatos de pessoas que pagaram menos de 50 reais. Ou 50, 60 reais, às vezes pega uma promoção ali no AliExpress. Vale super a pena. Pelo preço dele, é o preço de uma pizza. Hoje em dia a gente sabe que tá muito caro as coisas, né? E vai proporcionar horas de diversão pra vocês. Jogos clássicos e tudo mais, né? Ou se quiser presentear alguém, também é bem bacana. Uma criança ali e tal. É, vamos lá. Chega de pá furado. Aqui é a lista, ó. Vocês apertam aqui o botão. Deixa eu ver se consigo focar o botão A. Já vai ter a lista aqui dos jogos, né? Esses são os que eu passei, né? Algumas aqui que eu passei. Digamos, os favoritos aqui que eu escolhi, né? É, Batman Robin, Aladdin, papapá. Vamos abrir aqui o 1 pra vocês verem. Quero ver se consigo abrir aqui o 1. Contra aqui os do Game Boy Advance. Vamos ver esse daqui. Eu nem sei se é do... Provavelmente é do GBA, eu acho. Aperte Start aqui. Opa! Eu errei aqui. Aqui ele já carrega. Ele é rapidão pra carregar. Esse daqui é o Crash Bandicoot do GBA, do Game Boy Advance. Como vocês podem ver, dependendo do jogo do Game Boy, ele vai rodar super bem. Mas tem jogos que é mais pesado, tipo um Tekken da vida, um Driver, eu já não recomendo. Porque ele vai ficar bem travado. Mas dependendo do jogo, ele vai rodar super bem. Não sei se tem em português esse daqui. Que é ruim gravar só com uma mão aqui, mas vou tentar fazer um melhor. Ó, esse daqui já é um marrom que vem em português. Traduzido. Vou tentar cortar aqui até... Quero ver a gameplay mesmo, só que tem mais interação aqui. Ele tem um som bem alto, né? Como vocês podem ver. Tentar cortar aqui o máximo que puder. Não dá pra cortar, quer dizer, não tem. Vamos lá, pra ver. Pegar essa primeira. Só pra nós ver o desempenho, né? Como é que é? Deixa eu só alinhar aqui. É ruim jogar com uma mão só. Mas como vocês podem ver, ele tá rodando bem, bem legal. Vou tentar focar aqui um pouquinho nos gráficos pra ver como que fica. Tô jogando só com uma mão aqui, é difícil, né, galera? Mas só pra vocês terem uma ideia aqui. De como que é. Eu não vou conseguir, não adianta. Ih, já era. Mas como vocês podem ver aqui, o desempenho tá rodando bem. Ó os gráficos aqui. Tentar focar aqui um pouco nos pixels. Fica bem bonitinho até, não trava, né? Depois dessa atualização, ele tá rodando bem. Mas tem uma dica também, se o jogo estiver travando. Se vai entrar num jogo e ele tá muito travando. Você aperte Start, Select junto aqui. Ele vai abrir o menu. E você volta, sai do jogo e entra de novo. Ele vai funcionar bem. Aqui já no menu, aqui já falando algumas coisas sobre o menu. Ele tem algumas opções aqui, né? Bem interessante. Aqui voltar, ele vai voltar pro jogo normal. Sair, ele sai pro menu. O menu lá do jogo. Aqui ele tem uma opção pra salvar. É Save State, igual você vai jogar no emulador. Tem Save State e Load State, né? Salvar e carregar. Isso daqui é bem interessante. Tá jogando. Vai parar. É só salvar aqui rapidão. E bora. Aqui vamos voltar aqui pra pegar outros jogos aqui. Opa. É sair. Aqui com uma moeda é meio difícil. Vou pegar algum outro jogo. Vou pegar algum do Super Nintendo aqui pra vocês verem. Quer ver se consigo achar algum. Donkey Kong Country. Esse daqui. Vamos ver se é a versão do Super Nintendo. Que eu passei bastante aqui. Aí eu me confundo aqui nos botões aqui pra gravar e filmar. Vamos ver como é que vai ficar o Donkey Kong Country. Ah, eu peguei a versão do GBA também. Eu queria pegar a versão do Super Nintendo pra ver. Vou aumentar o som aqui pra vocês verem. Ah, galera. Vamos falar sobre o controle. O controle é bem simples. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. O controle, galera, é bem bacana. Como vocês podem ver, é bem simples. Ele vai uma pilha aqui atrás. Aquela pilha palito. A, 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 A. Você só liga ele. Aqui tem o botão Player 1, Player 2. Coloca, por exemplo... Vai jogar de 1, né? Obviamente coloca no Player 1. Deixa eu só mudar aqui. Se aperta aqui, ele já reconhece. Ele joga direto. Não precisa configurar nada. Tá vendo? É bem simples. Bem bacana também. E daí vocês podem jogar. Vamos supor, colocou na televisão. Vai espelhar a imagem na televisão, né? Vai ficar igual um videogame de mesa mesmo, né? E joga pelo controle. E o bacana é que dá pra jogar em dois controles. Como falei, pra configurar não tem segredo nenhum. Só que selecionou aqui a chave seletora Player 1, Player 2 e bora. Dá pra jogar de 2 tranquilo. Ou pode controlar aqui também. Vamos colocar na televisão. Você pode controlar por aqui também. Tá jogando pela televisão. Você vai ter a opção de jogar ou pelo console mesmo. Com o cabo. No caso, o cabinho vai vir aqui, né? Ligando na TV. Ou com o controle. Que eu acho muito mais prático, né? Coloca ali e ele fica... E dá pra colocar o videogame de pezinho. Tem esse suportinho pra deixar ele de pezinho. Vai ficar igual um dockstation, né? Enfim. Vou sair aqui. Eu quero pegar alguns outros jogos aqui pra mostrar. Não era esse que eu queria mostrar pra vocês. Vamos ver se eu consigo achar aqui. É select, né? Select sai no menu. Vamos voltar aqui no menu e já falar algumas coisas aqui. Aqui fica melhor. Vou controlar aqui por esse controlinho aqui. Fica melhor. Deixa eu só aumentar aí. Aqui, favoritos. Tem opções nas pastas ali. Por exemplo, Super Nintendo e tal. Se escolher os jogos favoritos. Como o nome já disse, você aperta o Y, né? Aqui, no caso. Vai ter a opção pra você deixar a estrelinha pra deixar eles no favoritos, né? Fica mais fácil de buscar. História. Aqui é os jogos que você já jogou, né? Por último, ali fica mais fácil de selecionar. Aqui é tudo que já foi jogado aqui no aparelho. Vai ficar aqui no histórico, né? O que você jogou. E aqui, buscar, o nome já disse, né? Quer buscar? Digita. O que você digitar aqui, ele vai buscar também. É bem fácil. Bem intuitivo, né? Às vezes tem muitos jogos, né? Só aqui nesse cartão, nem sei quantos jogos tem. Mas tem uma porrada. Aqui, Change, dá pra você remapear os botões, né? Dependendo dos jogos, se você quer remapear ou algo assim, dá pra remapear. Na primeira versão da FireMware não tinha essa opção. Agora tem. Aqui é a linguagem. Tem em português, Portugal, né? Inglês e tudo mais. Também na primeira versão não tinha. Acho que era só em inglês, se não me engano. Aqui isso muda pra NTCC ou PowerM. Funciona a televisão lá e tal. E é isso. É bem fácil, né? Bem intuitivo mesmo. Vamos aqui no Favoritos pra ver se tem alguma coisa aqui. Aqui os que eu marquei como favoritos, né? Os que já estão na pasta e que eu marquei como favoritos. Quero ver se eu acho o Donkey Kong do Super Nintendo aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Ó, tem uma porrada. Esse jogo aqui eu adorava jogar o Jurassic Park do Super Nintendo, galera. Eu curtia muito jogar aquele jogo. O Part 2, não é esse daqui. Esse. Não, não é aqui. É que com uma mão aqui é horrível pra achar. Vamos ver. Acho que é esse Donkey Kong aqui que eu queria mostrar. O primeirão, né? Sempre me confundo aqui. Aqui, vamos entrar. Esse é o Donkey Kong do Super Nintendo, né? Aquele classicão. Ó, tem uma dica. Tá vendo que se ele ficar lento assim pra rodar, Você sai. Sair. E entra de novo. Ô, droga. É, aqui eu me confundo com o Start Select. Vamos ver se é uma dica que o pessoal postou. Vamos ver se é que funciona. Ó, tá vendo que ele já rodou melhor. É bem simples. É só sair e entrar de novo que ele vai rodar melhor. Mas esse jogo aqui é gostoso demais jogar num videoguiminho desse aqui. Porque dá a sensação nostálgica pra quem é mais coroa, assim igual eu, né? Quem já é mais velho. Dá a sensação que você tá jogando no Super Nintendo mesmo, sabe? É muito bacana. Né? Com o controlinho e tal. É gostoso demais. Ó, pra um console de menos de 100 reais, galera, isso é muito bom, né? Claro que tem jogo que ele vai dar aquele lagzinho e tal. Não vai ficar 100%. Mas tem que levar em consideração o preço, né, galera? 100 pilas você não paga uma pizza hoje em dia, né? Dependendo da pizza. Ó, o som tá dando um pouquinho de lentidão. Mas aí é nada que atrapalhe esse jogatinho. Pelo menos pra mim, que eu não sou muito fresco, dá pra jogar tranquilo. Ah, é horrível jogar assim, com uma mão só. Mas é isso, galera. É bem, bem legal mesmo. Eu curti pra caramba esse videogame. Né? Ele é bem... É fácil de colocar os jogos, bem intuitivo. Esse daqui é bom pra que isso vai dar do presente pra um sobrinho, pro filho, sei lá. Né? Pra mostrar pra ele como é que eram os joguinhos mais antigos e tal. Ele vai curtir bastante. Aqui, a opçãozinha pra salvar. Né? Vamos salvar. Ó, aparei, quero parar. Salvar. Vamos salvar aqui, ó. Como aqui? Aqui, se quiser salvar por cima ou não, né? Beleza. Que boa. Tá salvo. Carregar. Já para de onde tava, né? E é isso, galera. É bem simples, bem bacana mesmo. E tem mais um aqui que eu queria, quero testar aqui. Vamos ver. Não tem como terminar esse review sem testar um Super Mario, né, galera? Porque, já viu, né? Vou pegar um Super Mario World aqui. Vamos ver que o Super Mario World, que é um dos jogos mais famosos, né? O Super Nintendo, se não, o mais famoso. Um que eu gostei, sim, que eu recomendo pra quem vai pegar esse console é os Metroid. Os Metroid do Game Boy Advance vai rodar perfeito aqui, bem tranquilo. Alguns jogos que eu não recomendo jogar aqui do Game Boy Advance, que vai ficar travando, É o Tekken, que eu testei, ficou horrível. E o Driver. O restante roda bem, assim, bem legal. Vou jogar aqui no controlinho. É, como vocês podem ver, dá um lagzinho, pouca coisa, né? Mas nada que atrapalhe muito a experiência, né? Tô jogando só com uma mão aqui, é foda. Mas dá pra se divertir tranquilamente, bem legal. Como eu falei, dá pra jogar, vamos supor, vai jogar um Bomberman, né? Que é um jogo gostoso de jogar de dois, né? O Final Fight, que é outro jogo que é legal pra jogar em dois, né? Só que eu pego outro controlinho aqui, né? Eu recomendo pegar essa versão com dois controles, já pra poder se divertir a mais e tal, né? Com duas pessoas. Seleciona ali, coloca a pira e bora. Ó, não tem segredo, é bem tranquilo mesmo. Ó, isso dá muito lag. É de bola, dá pra jogar tranquilamente. É que eu tô só com uma mão aqui, não dá pra... É, levar muito a risca aqui a gameplay, porque eu tô com uma mão, é difícil de jogar. Mas tá rodando bem, assim, pelo que eu posso ver. Se ele tiver dando frame skip, né, que ele chama ali, travadinha, é mínima. Nem percebe. Eu pelo menos não percebo, dá pra jogar tranquilamente. Pra mim que tá rodando 100%. Mas é isso, galera. Vou finalizar aqui esse review, né? Vou sair aqui do jogo só pra finalizar aqui. Então, galera, as considerações finais aqui, né? O que eu posso falar sobre o console? É, um dos pontos positivos é o preço, né? Dá pra jogar uma porrada de videogame, de console aqui mais antigo, né? Retro. O design dele eu achei bem bonito, né? O modelinho e tal, né? Bem retro, bem bonito. É, a função de jogar com dois controles na TV, isso é um ponto positivo muito bom também. Bem legal. E alguns pontos negativos, né? Que o pessoal reclama em relação à emulação do Game Boy Advance, principalmente. Ele, o pessoal reclama que às vezes pode rodar meio travado. Mas eu não achei que não incomoda, galera. É um jogo ou outro ali que não funcionou muito bem. Mas eu achei, em modo geral, eu achei que ele funciona muito bem. É, outro ponto negativo, aliás, que eu tenho a dizer. Que é a questão do fone. Tá vendo aqui que tem uma entradinha pra fone, né? Como vocês podem ver aqui. Na verdade, a gente pensa que é entrada pra fone. Mas é entrada pra colocar o cabo na televisão ali pra jogar, né? Que é o cabo AV, áudio e vídeo. Se você pegar um fone normal e colocar aqui, ele não vai entrar. Porque aqui é a entrada menor. É P1. O fone é P2, normalmente. Eu até tenho um fone P1 aqui, eu tentei. Ele não rodou. Ou seja, a princípio, ele não vai rodar com fone de ouvido. Se quiser jogar de madrugada ou de noite ou coisa assim, já é um ponto negativo. Porém, eu pesquisei na Shopee, Mercado Livre, os afins. Tem um adaptador, que é um adaptador P1 mono. Porque o áudio dele é mono. Pra P2 estéreo, né? Ou seja, você poderia colocar um adaptadorzinho aqui. E colocar um fone de ouvido normal. Em teoria, é pra funcionar. Eu não sei ainda porque eu não tenho esse adaptador. Não sei até dizer se funciona ou não. E até agora, não vi ninguém na internet me dizendo, né? Comprovando se realmente funciona ou não. Se funcionar, é uma boa. Porque o adaptador é relativamente barato. Sei lá, R$5, por aí. E daí você vai poder jogar com o fone de ouvido de madrugada e tudo mais, né? A bateria pra carregar também. Eu ouvi falar que... Tá vendo que tem os pontinhos da bateria, né? Ela não é bem 100% assim. Tipo, às vezes a bateria, por exemplo, tá baixa e... Sei lá, ela vai tá normal e de repente fica um pontinho ali só. E quando você vai carregar, eu ouvi falar na internet que não é recomendável você pegar um carregador desses mais turbo, digamos assim, da Xiaomi, coisa assim. Por que que não? Porque é perigoso ele queimar. Porque ele não tem limite. Quando ele encher a bateria aqui, ele não vai parar. Ele vai ficar carregando. Ele demora em torno de 2,5 a 3 horas pra carregar 100% com o carregador normal. E vai render umas 4 horas de jogatina. Mais ou menos pelo que eu ouvi falar. Você tem que cuidar só isso. Não vai colocar um carregador turbo, né? Igual esse daqui, por exemplo, do Poco. De 33 watts. Que é perigoso queimar o aparelho. Né? Entendeu? Coloca um carregadorzinho normal. Que é mais tranquilo. Desse de 5 watts, né? Se não me engano. Que é carrega celular normal. Que é mais seguro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse review, né? Lembrando que eu vou trazer mais vídeos de dublagem, né? Do GTA San Andreas. Tem mais dois projetos aqui que eu não divulguei no canal ainda. Que é meio que segredo, digamos assim. Mas eu vou trazer aqui em breve. E a frequência de vídeos nesses próximos dias provavelmente vai aumentar. Bastante. Porque eu vou estar em férias. Eu vou tentar produzir mais conteúdo aqui pro canal. Em férias é o meu outro serviço. No caso é o meu outro trabalho. Vou tentar produzir bastante aqui pro canal. E conteúdo de qualidade. Coisa boa. Dar uma agilizada no projeto do GTA San Andreas. Os outros projetos aqui que vai sair também. Que eu ainda nem divulguei. Mas vou divulgar aqui no canal. E tenho certeza que vocês vão curtir, galera. É isso. Quem puder deixa o like. Valeu. Tamo junto. E é nóis. E aí